Oi pessoal, fiz uma visita na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que é o órgão que fiscaliza as empresas distribuidoras de energia, geradoras e as linhas de transmissão. E a ANEL também é responsável por controlar a criação nossa, que é a Tarifa Social de Energia Elétrica. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda. Nós, quando criamos essa lei, nós chegamos a ter mais de 13 milhões de famílias beneficiadas. O governo Temer fez o favor de derrubar de 13 milhões para 8 milhões e meio de famílias, que são hoje beneficiadas pela Tarifa Social com um desconto muito importante na conta de luz. O que nós queremos fazer agora? Nós queremos dar um avanço tecnológico. Todo mundo sabe que foram criadas as placas de energia solar, que são placas que absorvem a luz do sol e geram energia elétrica. Pois bem, o que nós queremos aprovar? Uma emenda nessa lei que permita utilizar o recurso da Tarifa Social para compra de painéis de energia solar que sejam colocados sobre as escolas nos bairros ou sobre postos de saúde, locais públicos, e gere energia para atender diretamente as famílias de baixa renda. Com isso, nós poderíamos aumentar o atendimento, beneficiar mais famílias com desconto maior. Esse projeto nós vamos dar entrada em breve, para que a gente possa aproveitar o desenvolvimento tecnológico em benefício da maioria da população.